Pessoal, estou aqui em Sorocaba, vim fazer mais uma visita aqui, além de várias entrevistas. Nós vamos trabalhar para oferecer aqui, já no primeiro ano, o BAEP, o Batalhão Especial da Polícia Militar, com 300 policiais, treinados pela Força Tática. E a Força Tática de São Paulo é a elite da Polícia Militar. E teremos também aqui um DEIC regional, o DEIC, o Departamento de Investigações Criminais da Polícia Civil. As duas polícias, Polícia Civil e Polícia Militar, integradas com a Guarda Municipal. A ação integrada fortalece a presença da polícia. E polícia nas ruas é menos crime e bandidos na cadeia. Acelera, Sorocaba!